Oi, meu nome é Mayra, eu sou aluna de nutrição da UFG e aluna de iniciação científica também. Bem, a minha maior motivação para que eu quisesse trabalhar com pesquisa, quisesse ser uma aluna de iniciação científica, foi porque a partir do momento que eu entrei na UFG, eu percebi que nas aulas os professores conseguiam relacionar muito bem o assunto da aula em si, com pesquisas que eles realizavam, trabalhos que eles faziam. Então, eu sempre quis ajudar a fazer isso, ajudar a fazer uma pesquisa, ajudar na construção de conteúdo, construção de conhecimento, para que ele fosse voltado para a sociedade e a gente conseguisse melhorar a qualidade de vida das pessoas de alguma forma. Então, eu tinha um assunto em específico que eu gostava muito, que eu queria me aprofundar, então eu procurei o professor responsável, que eu sabia que realizava pesquisas com o assunto, procurei os meus senos, os doutorandos, para saber se eu podia me integrar mais para a rotina do laboratório, se eu podia ajudar nas pesquisas, e eu fui recebida de braços abertos. E hoje eu sou membro do Labince, da Fanute, e as pesquisas nas quais eu auxilio, o trabalho que eu realizo, é voltado para o estudo da microbiota intestinal. Eu consegui entrar na iniciação científica no meu oitavo período, porque antes eu estava envolvida em outras atividades extracurriculares que a UFG proporcionava. Então, foi até bom entrar no oitavo período, porque hoje eu concilia muito bem a minha iniciação científica com o meu TCC, que são temas parecidos. Então, o que é mais gratificante desse trabalho, de ser uma iniciação científica, é você poder conviver com várias pessoas ao mesmo tempo, você fazer parte de uma equipe, poder trabalhar em conjunto com várias pessoas, ter contato com outras iniciações científicas, com professores, doutorandos, mestrandos, e ter uma rotina diária de troca de conhecimento, troca de ideias. Então, essa experiência é muito gratificante, não só como aluna, mas também para o meu crescimento pessoal e também como futura profissional. Então, se eu posso deixar uma mensagem aqui, é para que vocês procurem professores que vocês sabem que trabalham com o que você gosta, com assuntos que interessam a vocês, porque eu sei que principalmente aqui no UFG, os professores podem nos apresentar diversas oportunidades, diversos temas, diversas pesquisas que a gente pode auxiliar, que a gente pode trabalhar. Então, vale a pena ficar acompanhando o projeto, se inteirar mais nos assuntos, porque é uma experiência muito boa.